Estou aqui com a Marlene, preparada para dar comida aos cangurus. Sim, temos aqui dois cangurus no Crazy World e também temos a possibilidade de as pessoas e de meninos como tu poderem alimentar os nossos cangurus. Eles são animais maguinhos? São animais maguinhos, mas sabes que aqui no Crazy World damos muita importância também à maneira como nós lidamos com eles, como os tratadores lidam com os animais. Trabalhamos com o condicionamento operante, que significa aquilo que acontece depois deles terem um comportamento. Como podes ver, eles estão aqui num recente bastante grande, mas no entanto aproximam-se sempre de nós e não nos veem como uma coisa má. E nós acabamos sempre por premiá-los com as coisinhas que eles mais gostam, como por exemplo estas folhas de nabiça que eu aqui tenho. E assim eles não têm qualquer tipo de razão ou de motivo para ter medo de nós. Ah, mas estes cangurus não têm bolsa? Olha, pois não. Estes cangurus são os cangurus de Bennett e temos aqui dois machos. E então só as fêmeas é que têm a bolsa marsupial, de onde eles têm os filhotes que ao fim de um mês de gestação, eles ficam na bolsa marsupial e depois acabam por migrar. E mantêm-se nessa bolsa durante nove meses, sempre com a mamã. Estes os dois são dois machos. De onde é que eles vêm? Olha, esta espécie, cangurus de Bennett, vem de uma parte da Austrália. E o que é que eles comem? Olha, eles neste momento estão a comer ração, uma ração específica para eles, que nos garante também que eles consigam ter todos os nutrientes, as vitaminas e os sais minerais que esta espécie realmente necessita. Mas eles têm a alimentação baseada em vegetais, frutas e algumas raízes. Nós todos os dias tentamos sempre alternar a alimentação deles. Hoje, como tu pudeste ver, temos folhas de nabiça, temos também algumas frutas. E amanhã tentamos mudar a alimentação deles, como todos os outros animais aqui. Tentamos sempre ter uma alimentação nutricionalmente rica, mas também tentamos sempre variar. Como no meio selvagem, eles acabam por encontrar e por comerem diferentes coisas, aqui no Crazy World nós também nos preocupamos com o bem-estar dos animais e também com a sua nutrição. Para os cangurus e para os outros animais, mas principalmente os cangurus, se aperceberem que nós não somos uma causa de preocupação para eles, ou seja, que eles não têm razão de fugir de nós, demorou muito tempo. E olha, eu passei aqui sentada, como tu estás sentada, muito tempo durante o dia, à espera que eles viessem sempre ter comigo. E foi assim que eu fui conseguindo granjear a confiança deles. E este nosso treino acaba por ser por reforço positivo, que significa que eles realmente, por estarem assim tão bem conosco, acabam por também ganhar uma coisa que seja boa para eles. Neste sentido, pode ser também as carícias, como podes ver, ele também deixa-nos tocar. Pode ser realmente as nabiças, que é uma coisa que ele gosta. E aí temos este resultado final, tal e qual como nos lémurs, como nas cabrinhas, que são os animais que vêm ter connosco e se sentem bastante bem com a presença das pessoas. Como podes ver, eles também comem na mão, através da nossa mão. Não tem qualquer motivo para ele agora ter medo de nós. Os nossos cangurus são uma das grandes atrações do Crazy World para este ano.